consequências desastrosas para o país. Marta, um dia eu fui convidado para ir falar sobre o combate à corrupção e era organizado pelo Tribunal de Contas e era para ser no Parlamento. E eu disse logo que sim, porque queria ir ao sítio onde se fazem estas manigâncias, que é o Parlamento e os restaurantes à volta, dizer lá duas ou três coisas. Infelizmente não foi, acabou por ser num auditório do Tribunal de Contas em Lisboa. Mas eu estava numa sala cheia de magistrados do Ministério Público, investigadores, inspectores da Judiciária, juízes, advogados. E em que é que deu esse debate? E quando chegou a minha vez de falar, combater a corrupção. Quando chegou a minha vez de falar, ele disse, desculpem lá, vocês estão enganados, vocês não adiantam investigarem a corrupção e descobrirem um bandido, que são as leis que foram alteradas e que permitem fazer as coisas de forma legal. Tudo o que tem a ver com o que dissemos, desde os contratos da eletricidade que roubam os portugueses, as parcerias público-privadas, a maneira como certos... É tudo legal, nada é ilegal. É tudo legal, deixou de ser uma afronta. Roubar dinheiro aos portugueses por esta via deixou de ser ilegal. Portanto, é o regime que está podre. Portanto, os investigadores da Judiciária muitas vezes passam... Olha, contrato, a investigação em relação às parcerias público-privadas de rotoviárias é um bom exemplo. Há oito anos que me pediram para ir depor e eu fui. Dizer que aquilo não fazia sentido nenhum de ponto de vista económico e que houve economistas que andaram a vender pareceres a dizer que iam lá passar muitos carros para ganhar uns milhões e aquilo era enganar os portugueses. Há oito anos, aquilo não mexe. Porquê? Porque as leis foram feitas de forma aquilética. E aí é que o trabalho da investigação não leva a nada. Não foi, desculpem-me, mas vocês estão aqui a perder o vosso tempo porque vocês não conseguem punir o infrator porque ele está legalizado. Ela está lá. E havia um senhor ao meu lado na cadeira que se mexia muito. Quem era ele? Era um dos maiores advogados, que é também diretor de uma universidade portuguesa, que se mexia muito na cadeira, muito incomodado com o que eu estava a dizer. Porque vende pareceres a muitos milhares de euros ao Estado e aos interesses privados que fazem essas medidas. Estava nitidamente incomodado com as tuas palavras. Vamos muito rapidamente ouvir. Peço apenas ao Rui...